Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Se crer Salve galera, eu sou mais água branca Acredite, que nenhum de nós Sou mais água branca, vamos buscar o Tito de novo Somos mais água branca Torço para a água branca, porque água branca é água branca Sou mais água branca Com mais água branca Aí está a água branca Aê galera, sou mais água branca Campeão Acredite, sou mais água branca 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 é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Eu sou mais água branca. Eu sou mais água branca, é meu coração. Com muito orgulho, água branca é água branca. Eu sou mais água branca. Eu sou mais água branca. Eu sou mais água branca, é o timão nosso que vai ser campeão. Eu sou mais água branca. Com Deus e Nosso Senhor, eu vou ficar aqui na frente. Eu sou mais água branca. Eu sou mais água branca. Eu sou mais água branca. É nós galera, vamos lá. Domingo, se Deus quiser, mais um título. Eu sou mais água branca. Água branca é água branca. Eu sou mais 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 água branca. Não é água branca. Eu sou mais água branca. Eu sou mais água branca. Sou mais água branca E nós tá aí na fita e vamos pra dentro Aguenta nós Que nós é vai chegando Uh, 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 uh